Música Parecendo até o bairro Música 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 Louva a Deus Louva a Deus E ao Senhor Jesus Diga e as bênçãos bem Louva a Deus 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 Abre, águas limpas do interior irão fluir, ao Seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo meu irmão. Ao Seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo meu irmão. Se o coração abrir, águas limpas do interior irão fluir, Se o coração abrir, águas limpas do interior irão fluir. Amém.